Música Morena, minha morena, fique aqui minha pequena Muito chegadinha a mim, vou dizer no seu ouvido Tudo que eu tenho sentido, depois que lhe conheci Música Meu coração era à toa, com mais água da lagoa Quando não há viração, mas você chegou me olhando Me sorriu e me falando, me encrespou meu coração Levantou o meu ciúme, com seus dois olhos de lume E na parede a crescer, e os seus olhos seriam Eu fui beber um velhinho, que faz a gente morrer Música Que nessa doem, doem dentro Que nesse mal não te esqueço Eu não posso te esquecer Vivo sempre docicado Tenho tudo da minha alma Que sorteia de morrer E dessa mágoa sem termos O meu coração enfermo Chama por ti, meu amor Lembra teu sonho lindo Tua boca, me sorrindo Todo teu corpo de flor Música 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 A CIDADE NO BRASIL